Salve quebrados, sou o Daniel Júnior, esse é mais um vídeo do canal, mais um vídeo notícia. E bem, hoje o assunto é Pose do Rodo e antes de começar o vídeo eu vou pedir para você dar um like, se inscrever no canal e ativar o sino que aí tudo que acontece dentro do trap você vai ficar sabendo aqui pelo canal. Bem familiar, o Pose arrumou uma grande confusão nessa madrugada, ele junto com o pessoal dele estava entrando em uma balada, aparentemente o camarote dessa balada já era dele, porém não podia entrar sem chinelo. E aí na hora que ele estava entrando lá, os seguranças pararam ele e tudo mais ali, e ele forçou a entrada e entrou de qualquer jeito e segurança puxou e empurrou e o pessoal que estava com ele começou uma confusão com os seguranças. E bem, essa confusão acabou virando uma grande porradaria, certo? E qual foi família? O YouTube não gosta que eu coloque vídeo de pancadaria, isso dá um problema muito grande pra mim. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o começo da confusão e o resto eu vou deixar pra vocês pegarem no grupo do canal. E qual foi então? Eu vou colocar esse vídeo no grupo do canal no WhatsApp. Você vai entrar no grupo do canal no WhatsApp, que eu vou deixar aí nos comentários. E aí quando você entrar lá, você vai lá na descrição e você vai abrir lá, vai estar os dois, três vídeos que tem sobre essa confusão. Bem, eu não sou sommelier de briga pra ficar julgando briga aqui, o pessoal tá falando que o Pose apanhou. Eu vou falar que o Pose apanhou também pra colocar no título e o pessoal clicar mais. Mas os vídeos estão lá e eu vou deixar pra você ir lá abaixar. E o Pose se pronunciou sobre isso lá no Instagram. Só pra deixar claro, nós estava com um aval pra entrar na casa de show pelo um dos donos da casa. Segurança que se acha a polícia que quer mostrar serviço acabou gerando nisso. Nós tá certão, quem quiser vir contra, pode vir. E aí o Pose postou mais um story lá no local. Ei meus fãs que tá preocupado, nós tá aqui mano, mesmo local da ocorrência, fica tranquila, nós tá na paz. Entendeu? Nós tá calçadão, se nós tivesse errado nós não ia estar aqui durante o maluco. Nós tá muito bem, entendeu? Fica tranquilo. Foi uma confusão de um falso polícia, que o cara quer segurança, quer dar uma de polícia. Arrumou mal o problemão, mas arrumou o problema com aquela pessoa errada. E nós vai vir aqui com a solução. Pegou a visão? Nós tá aqui, mesmo local. Daqui nós não sai daquilo e ninguém tira a noite. Lá pro solo. E bem, continuando o nosso assunto aqui, o Pose entrou na casa de show depois, curtiu e tudo mais. Só quando ele estava saindo e indo embora, acabou batendo o carro. Então uma pessoa passou ali na rua e viu o carro dele batido e gravou o carro dele batido e ele lá perto. Aparentemente não foi grave e ele tá bem. E bem, agora eu quero saber a opinião de vocês. O Pose tá certo? Foi arrogante? Foi querer empurrar lá, passar de qualquer jeito? Ou não? Rio de Janeiro pode entrar assim mesmo na casa de show. Se você pagou o camarote, você pode entrar sem ninguém te revistar. De chinelo, do jeito que você quiser. E o segurança que meteu o louco. Falem pra mim. Inclusive, e aí? Apanhou ou não apanhou? O pessoal vai ficar bravo comigo que eu coloquei no título que apanhou, né? Mas é isso, família. É nóis, agradece. Se inscreve no canal. Falou!